Olá a todos, eu sou o doutor José Ismar, prefeito aqui da cidade de Virgolândia e também sou médico, atuo na área da psiquiatria e eu gostaria de agradecer a todos vocês que me indicaram para receber o troféu Gente que Faz, fiquei muito feliz e honrado e agradecer em especial ao Pedro Ávila da TV em Foco dos Vales por essa iniciativa e convidar a todos vocês para assistir a premiação que acontecerá no dia 25 de março na cidade de Sabinópolis. Muito obrigado e nos vemos lá! Legenda Adriana Zanotto